Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando bravo, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe Denis, eu falei pro meu pai que eu queria matar a Norete que fizesse Tchau, vem, tô bravo, quando eu passo de caminhonete, que pra brincar eu me quero um buru Tchau, 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 o sonho de alô, o paredão no carro, grave batendo, fazendo tupo Tchau, 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 eles querem o beijo, que é minha pegada, sombra do meu chapéu tá que falta a disputada Feliz que eu não vejo, que é minha pegada Sabes que eu não vejo esse chapéu Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o corpo pro alto e começa a ter herói Bota a patora, bota a patora Minha pegada, sabe que eu não vejo esse chapéu Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o corpo pro alto e começa a ter herói Joga o corpo pro alto e começa a ter herói Tchau, tchau!